Música Saudações aos irmãos ciganos e não ciganos de Portugal. Meu nome é Nicolas Amanushi, eu sou um cigano do grupo Cint aqui do Brasil e presido uma ONG chamada Embaixada Cigana do Brasil, Pralipen Romani. Nossa ONG está sediada em São Paulo e já existe há cinco anos trabalhando em defesa do resgate, manutenção e difusão da cultura cigana. Visitando, obviamente, o nosso site, que está à disposição de vocês aqui mesmo na imagem, vocês conhecerão boa parte do nosso trabalho, que eu, obviamente, vou fazer uma síntese agora. Nesse resgate, manutenção e difusão da cultura, nós fomos a primeira ONG da América Latina a editar livros sobre nossa língua, nossas crenças e tradições, nossos ofícios tradicionais, enfim, e diversos outros componentes da cultura que estão gratuitamente disponibilizados no nosso site para que as pessoas conheçam a cultura. E qual é o objetivo maior desse conhecer a cultura? Justamente, em primeiro plano, preservar a cultura, porque uma cultura que até então ágrafa não teria como se manter se não fosse registrada, então o registro escrito é justamente uma forma de defesa, de preservação cultural. E, em segundo plano, o acesso aos não-ciganos, para que, dessa forma, conhecendo a nossa verdade, pela visão, obviamente, de fatos históricos e de conteúdo cultural, o preconceito e a discriminação social seja, obviamente, vencido, porque o preconceito se fundamenta numa crença e não na verdade. Então, quando você expõe a verdade às pessoas a respeito de determinada cultura, automaticamente essa exposição já é uma forma de luta contra o preconceito. Aqui no Brasil nós temos três grupos ciganos, a existência de três grupos ciganos. Em 1574, ocorreram degredos de Portugal para o Brasil de ciganos do Grupo Calom, que foram os primeiros a chegar aqui. E trouxeram as primeiras profissões ao Brasil, como ferreiros, latoeiros, mensageiros. Digo primeiras profissões porque, em 1574, no Brasil só existia, basicamente, a presença dos indígenas. E eles não tinham profissões como essas profissões que nós conhecemos hoje em dia e citadas. O trabalho com o ferro, o trabalho com os metais e assim por diante. Então, obviamente, os Calom trouxeram para o Brasil o progresso, uma forma de progresso. Posteriormente, vieram para o Brasil os ciganos do Grupo Rom, que também são significativos em termos de número, presença numérica no Brasil. E, posteriormente, os ciganos do Grupo Sinti, que eu pertenço, Sinti Manus, já numa presença bem inferior. Uma quantidade apenas de famílias ligadas a atividades circenses, música, teatro e assim por diante. A estimativa de que haja a presença, atualmente, no Brasil, de 800 mil ciganos, divididos, obviamente, numa grande presença entre Calomos, logo abaixo, os Roms. E, por último, como eu já mencionei, apenas algumas famílias, os ciganos do Grupo Sinti. Um fator importante é deixar para vocês a imagem, que nós o faremos no final deste vídeo, a imagem de como é a vida dos ciganos Calom, esses que vieram como degredados de Portugal, aqui no Brasil e que ainda vivem em acampamentos, Brasil afora. Então, no final deste vídeo, fica para vocês a imagem de diversos ciganos vivendo em acampamentos, ciganos do Grupo Calom. Bem, mas o motivo desse nosso contato através deste vídeo é justamente sobre o dia da memória dos ciganos, vítimas do genocídio realizado pelos nazistas, em 1944, na realidade, chamado de porraimos na nossa língua, na língua cigana, e que poderia ser também denominado de holocausto cigano. Fato que muita gente ainda desconhece, muita gente que eu digo no mundo todo, não me refiro apenas ao Brasil ou a Portugal, local que se destina este vídeo, mas muita gente imagina que poucos ciganos tenham morrido durante o holocausto que envolveu inclusive judeus. Sabe-se, em termos de estatística, que 6 milhões de judeus foram mortos, mas poucas pessoas têm conhecimento de que seguramente 500 mil ciganos foram mortos também durante o holocausto. Agora, quando eu digo seguramente, é porque documentado 500 mil ciganos, o assassinato de 500 mil ciganos. Mas, como muitos documentos foram perdidos, e dessa forma não dá para se ter uma ideia precisa, mas há a estimativa por parte de historiadores e antropólogos de que chegaria tranquilamente a 2 milhões de ciganos. Levando-se em conta que a população atual no mundo de ciganos é estimada em 12 milhões, a perda, então, obviamente foi muito significativa. Bem, essa memória, a data é comemorada no dia 2 de agosto, justamente porque na madrugada, para ser mais preciso, de 2 de agosto para 3 de agosto, 2.897 ciganos, que eram, na realidade, os restantes dos 20 mil que foram mortos no campo de concentração em Auschwitz, foram mandados para a Câmara de Gás. Agora, muita gente que não sabe nem o que significa a Câmara de Gás, deveria entender um pouquinho mais. O gás usado nessa Câmara de Gás era o gás Ziclon B. A morte é muito lenta e dolorida, ou seja, cerca de 20 minutos do momento da inalação até a morte, com muita dor, muito sofrimento, sem contar que na medida em que 800 pessoas eram colocadas em uma Câmara, na qual, na realidade, poderia comportar no máximo 500. Se viam no desespero, então, muitos morriam pisoteados, principalmente crianças e idosos, no desespero de procurar uma saída perto de janela ou perto das portas. Saída que, obviamente, não existia. Então, justamente por essa data, 2 de agosto, significar também o fechamento definitivo do campo de Auschwitz, decidiu-se, através da reunião de várias organizações ciganas mundo afora, que essa data seria a data para a lembrança do genocídio cigano ou do holocausto cigano. A diferença entre o holocausto cigano e o holocausto judeu é que, posteriormente, para ser mais preciso, em 1986, o governo da Alemanha reconhece publicamente o extermínio tanto de judeus como de ciganos e pede, entre aspas, uma certa desculpa. Só que, como a população cigana ainda não se faz representar politicamente e não tem território, o governo, até hoje, o governo alemão não reconhece a indenização que foi dada aos judeus pela perda de parentes judeus, não reconhece aos ciganos. Então, quer dizer, esse reconhecimento é apenas de hipocrisia ou eufêmico para existir no papel, sem restituir sequer um pouco da dignidade a alguns sobreviventes dos campos de concentração. Que, diga-se de passagem, foram ciganos de 11 países da Europa que foram levados para Auschwitz, dos quais a grande maioria, infelizmente, do grupo que eu pertenço, do grupo Sinti, que atualmente encontra-se no norte da Alemanha, no sul da França e no norte da Itália. Então, em alguns outros países também, mas basicamente a concentração maior nesses três países. Agora, muita gente também desconhece que, nesse período, os ciganos não morriam só em campo de concentração, em câmaras de gás, mas também em trabalhos escravos. Sim, trabalhos escravos à época da guerra. As empresas da SS, ou seja, do nazismo, usavam a mão de obra dos ciganos, e os ciganos trabalhavam nessas empresas cerca de 18 horas por dia sem alimentação nenhuma. Mas não eram apenas empresas da SS que utilizavam a mão de obra escrava dos ciganos. Empresas como BMW, Siemens, Igfaren, Igfarben, aliás, Daimler-Benz, também, empresas privadas, utilizavam a mão de obra dos ciganos como escravos, trabalhando num turno de 18 horas sem alimentação. Agora, esses fatos, a priori, podem parecer pontuais, mas não são pontuais. Toda essa perseguição é histórica e vem de longa data. Eu poderia citar diversas, citarei algumas apenas. Por exemplo, 1416, a lei contra ciganos Sint acusados de espiões e traidores da cristandade. Quer dizer, acusações que eram levianas, sem fundamento algum, e apenas com um objetivo, tirar ciganos da Alemanha. Poderia citar ainda uma outra que é bem complicada. Em 1717, Frederico I baixa uma lei de trabalhos forçados para os homens ciganos. As ciganas eram marcadas a ferro em brasa, e as crianças ciganas eram retiradas dos seus pais e enviadas para os hospitais de doentes mentais. Mas a coisa não fica só no âmbito da Alemanha, não. Vou citar um único exemplo de fora, 1871, Charles Darwin. Sim, Charles Darwin escreveu, A aparência uniforme em várias partes do mundo dos ciganos contrasta com todas as virtudes representadas pela raça ariana nórdica, que é territorialmente e culturalmente avançada. Ou seja, todos aqueles que odiavam os ciganos agora tinham a opinião de um sábio da humanidade falando contra a existência de ciganos no mundo. Na realidade, o que nós precisamos, para encerrar esse nosso contato e a mensagem do dia 2 de agosto, o que nós precisamos é lutar contra a hipocrisia da humanidade. Sim, digo hipocrisia de boca cheia porque é o que acontece. Vou citar um único exemplo mais recente. Quando o nosso querido e saudoso Mandela morreu, partiu, diversos líderes, inclusive diversos da União Europeia estiveram no funeral do Mandela e diante do corpo do Mandela diziam, é, foi um grande homem. E ao retornar para os seus países, sequer moviam um dedo para lutar contra o preconceito e a discriminação que minorias étnicas e principalmente os ciganos sofriam em seus próprios países. Isso é hipocrisia. Falar uma coisa e fazer outra é hipocrisia. E dentro dessa hipocrisia, nós, ciganos, temos sido há séculos utilizados como bode expiatório. Ou seja, quando precisa-se, necessita-se num país da Europa de criar uma cortina de fumaça, uma cortina de fumaça que esconda um problema sério, ah, tem cigano ali, vamos criar um bode expiatório com os ciganos. Então, o que precisamos realmente é lutar contra essa hipocrisia da humanidade e esse é um mal, como eu disse, da humanidade, não só europeu. Bem, agradecemos a oportunidade de participar dessa data, atendendo ao convite de Luísa Oliveira, que é presidente da direção da Desencope e que está ligado ao Movimento Europa para os Cidadãos. Fica aqui o nosso cordial abraço a todos os irmãos, como eu disse, ciganos e não ciganos de toda a Europa. E que esses exemplos históricos de falta de humanidade sirvam realmente de lição e de um ato que nunca mais seja repetido com relação não só a ciganos, mas sim a qualquer outra minoria. Um abraço e fiquem com Deus. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL